Oi gente aqui, bem-vindo a mais um vídeo e bom galera, é o seguinte, estou aqui no quinto episódio da nossa série Aventuras em Vida, essa vez eu tô aqui com um totalzinho Sempre estarei aqui, né, no caso, sim, galera, é o seguinte, eu estou fazendo aqui a nossa plantaçãozinha de trigo e tem um Creeper aqui, meu Deus, Creeper Quase que ele explodiu, cara, quase que ele explodiu, deixa eu baixar o som do jogo, ok, aqui Eu tô pegando essas plantinhas aqui do chão, galera, porque eu vou fazer uma plantação de trigo, né, na verdade eu tava repondo todas as plantações, todo aquele trequinho da vila Eu tava repondo de trigo, né, que a gente deu uma arrubada, uma curtada, né, totalzinho E a gente vai ter que repor pra vingar um bagulho bonito Aí depois eu vou construir a nossa própria plantação, que aí vai ser com aquelas sementes que a gente pegou, sabe, e vai ser coisas diferentes Qualquer coisa sem ser trigo, cara, aqui eu já repus bonitinho Eita, bicho, tem o minotauro aqui, cara O minotauro é fortinho, cara, o minotauro é fortinho, cara Caraca, velho Não vou morrer pro minotauro, não, você tá louco? Você tá louco, cachorro? Eu morri Morri pro minotauro, cara Total Total Total, ele tá com uma queda de internet muito brusca, galera Muito brusca, mas a gente tá tentando do jeito que pode, beleza? Vamos ver se tem alguma semente aqui Tem uma semente, literalmente uma semente, mas tudo bem Vamos lá Aqui mais quatro sementes, tranquilo Tá vendo essas coisas aqui? Então, a gente vai usar pra depois fazer o treco E a gente colocou, acho que nesse baú Não sei onde a gente colocou as outras sementes lá que a gente pegou Não lembra onde, acho que foi naquela torre lá Se eu não me engano Deixa eu matar esse zumbi Vai que ele dropa a espadinha, né? Vem cá, zumbizão Ok, não dropou, não dropou a espadinha Ô, amigo, vocês vão ficar aqui em busca do villager mesmo Ô, bugadões Tranquilões Tranquilo, então Vamos lá Vamos aqui, de boinas Fazer o... Total, ele não tá respondendo a cara Não sei porquê Ele não caiu na internet, não Responde Eu sem querer mutei Meu Deus É o tal do mula Me ajuda com o minotauro Ah, não, não precisa não Não, 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 para Cara, você sempre rouba as coisas Ah, sabe o que ele dropou? O meat Lembra que a gente pegou aquele pedaço de meat? Meat? O que é isso? Ah, tá Ah, sei o negócio marrom Eu acho que é de comer mesmo Só que eu não tô com fome Então eu não vou conseguir comer Se for de comer Se for de comer Eu não vou conseguir comer Mas beleza, vamos lá O que significa meat? Meat eu acho que é carne em inglês Se eu não me engano Se eu não me engano Caraca, eu já fiz umas 40 crafting tables Eu acho, cara Caraca, todo lugar que eu vou Eu faço uma crafting de um monte diferente Mas tudo bem, vamos lá Deixa eu colocar aqui Tranquilo Fiz aqui a plantaçãozinha Total Oi Você tá procurando o Jefferson? O Jefferson eu já achei Já achou? Aham Beleza A gente só precisa de uma cela agora Sim Pra poder levar o Jefferson Pra um lugar A gente vai fazer um lugarzinho pro Jefferson também Isso aí, galera Vai ser um lugar muito foda O Jefferson merece, cara É Morre, 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 morre O zumbi não quer morrer, não? Preciso de uma semente, cara É, o zumbi ele tá bugado, cara Tá bugadão Boa, peguei uma semente Chato Eita O cara deu uma chiada assim, ó Chato Meu Deus Tudo bem Ó, aqui já terminou Acho que tem muito mais pra lá, né De trigo e tal É muito grande essa zumbi, cara Não sei Cara, dá pra ver nossa casa aqui, velho Ó, aqui é a casa da bruxa Aqui foi o primeiro lugar que a gente foi Quando começou Galera, desculpem a gente, mas A gente não terminou o cantinho dos inscritos ainda, hein Não terminamos Não terminamos Não terminamos Lá pro sétimo já tá pronto, já Lá pro sétimo O episódio já tá pronto Lá pro sétimo a gente faz Caraca Mano, depois eu vou roubar essa casa aqui, ó Acho que eu vou, tipo, desfazer essa casa inteira Porque eu quero muito pegar a argila dela Não, deixa essa casa aí, não Por quê? Você não vai pegar, deixa aí Ah, é? Porque sim Quer mexer na vila? Ali tem um cavalo, mas não é o Jefferson Ou será que é o Jefferson? Será que é o Jefferson? Você mexeu no Jefferson? O Jefferson tá aqui, ô mula Não é o Jefferson Não é o Jefferson Porque ele não deixa o sublinho Ele tá na... Perto da... Caraca Os mobs estão todos bugados, cara Não conseguem bater em ninguém Aqui, ó Fez uma rebelião contra mim Ele tá com uns amiguinhos dele Ah, é? Pode ir pra, né? Você prendeu o Jefferson aí Tranquilo Deixa eu ver o Jefferson Se ele tá bem, né? Vamos perguntar Toma pão, Jefferson Ó, o Nietzsche é pra comer mesmo É uma carne, velho Comi um pão aí, Jefferson Peguei, peguei Deixa eu ver se dá pra dar maçã pra ele Opa Montei nele sem querer Quase que eu comi a maçã agora Pronto Jefferson A gente vai terminar a plantação E depois você já vai pra lá, tá bom? Isso aí, Jefferson Sério, prometo Vamos lá Será que dá pra reproduzir o porco? Dá Mano, imagina a gente fazer uma fazenda de porco Nesses três blocos aqui Ia ser muito da hora Mas beleza Vamos lá Tranquilão Eu tenho que terminar a nossa plantação Eu vou começar, na verdade, a plantação agora Começando Ai, tem mais aqui Puts, grão totalzinho Pega a semente pra mim Semente do que? Semente, semente, semente É isso mesmo Essa mesmo Eu tô te ajudando aqui Que a gente fez muito de semente E a gente pegou tipo lugar perfeito, cara Porque tem semente pra caramba Morrer de fome nunca mais É bastante semente Muita semente Imagina se essas plantinhas Cada um dropasse uma A gente estaria rico Tem, é rico Só que não dropa todas Aí complica a nossa situação Calma, beleza Tô pegando mais aqui Deixa eu terminar aqui Tranquilão Ok, beleza Esse cavalo não é Oi, Jefferson Mentira É o Jefferson Caraca, galera Vamos lá Ok, tô terminando aqui Terminando 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 Eu quero repor todos os bagulhos da vila Pra depois a gente fazer A nossa plantação Com aquelas sementes lá Tá com você aquela semente Que a gente pegou lá no No bagulho? Não Eu não peguei semente, não Pegou não? Não Então eu não sei onde ficou a semente Mas a gente vai achar A gente vai achar da sementona Sementona pra gente Porque tinha de 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 abóbora Tinha de melancia Tinha de várias coisas Sementinha Ok Aqui Belezão Tá Já peguei bastante semente, cara Já peguei bastante semente Agora só falta a gente Fazer a plantação Onde que a gente vai fazer a plantação? Então Eu queria saber isso também Sim, velho Porque a gente tá meio A gente tá A gente Não sei Eu já Vamos lá Eu sei como fazer uma plantação Zica mesmo Zica mesmo? É isso aí Mas é automático ou nem? Não, não é automático Normal zona, né? Normal zona Tá, tranquilo Cara, tem muito lugar Pra fazer plantação Aqui nessa vila Sério Ela é tipo Totalmente de plantação É a velha da plantação Acho que morrer de fome A gente nunca Nossa, mano A gente tem muita plantação Caraca, totalzinho Você tá já fazendo plantação? Não Eu tô Aqui com as ovelhas Ok, tranquilo Vamos lá Vai, ovelha Vai pra lá Vamos Vamos, velha Ela não quer ir Ela não quer ir Ovelha, você para de me desobedecer, hein? Tá de mal contigo? Tá Caraca, velho Olha o Jefferson aqui Oi, Jefferson Tudo bom, cara? Deixa o Jefferson aí Para de mexer com ele Ele não gosta de você Já falei isso Ah, ele não gosta de mim? Não Eu achei que o Jefferson gostava de mim? Não Ele não gosta Ele disse pra mim Não gosta de mim, não? Não Sinto muito Foi complicado Desculpa, Jefferson Não queria brigar com você, não Desculpa aí, cara A gente pode ser amigo Mas beleza, ó Cara, aqui tem outro Eu tô vivendo batalha Eu vou sem o total Eu vou sem o total Porque eu acho que aqui tem Aqui tem umas sementes E eu quero uma sementinha da boa Tá bom que você vai sem mim Eu acho que já tô aí Você acha que eu consigo ganhar? Ah, velho Você não consegue? Você não consegue? Você não consegue ficar sem mim, não? Não Eu quero também Eu quero matar o mob Eu quero matar o mob Sei Você não consegue viver sem mim mesmo Vamos lá Ah, é sim Quando eu falei isso Caraca, não tem nada nesse baú Que pobreza Ok, subindo aqui Essas coisas de batalha, mano Antes eu lembrava assim Da série dos aventureiros Tá ligado? Era mó bagulho da hora Agora a gente tá levando uma facinha Tá ligado? Cara, eu vou morrer Tô vendo que é facinha Eu vou morrer Falta um coração Eu vou morrer Pega um coração ali, ó Aonde? Aí do seu lado Pegou Peguei? Caraca Tá, eu tô com o meu inventário lotado, cara Lotadão Ih, merda Ô, boi Deixa eu já deixar as coisas aqui no inventário Te dei um hit sem querer Ok Ah, tem batata também E cenoura Putz, cenoura Eu acho que eu comi tons de cenouras Todinhas, cara Boi Todinhas Todinha, todinha Todinha Vamos lá Responde Barra de B Underline Total O que que tá acontecendo aqui? Eu morri, ué Eu fui mandar mais Ô, por que que ficou assim as nossas árvores? É primavera, cara É primavera ou outono que fica assim as árvores? Ficou como? Você não lembra? Ela era verdinho, cara Ela tá mais verdinha ou não? Não, ela tá laranja Pra mim não tá laranja não Você tem então Caraca Tá laranja, velho As flores viram outono total Você tá daltônica Eu tô mando sério, cara Olha isso Todas as árvores Viraram dessa cor Pra mim não Tá normal Caraca, mano Sério isso? Só pra você que tá assim? Só pra mim que tá assim? Aham Caraca, galera Vocês não lembram? Era verdinho, cara Eu tô daltônico Porque isso aqui tá muito verde Bem verde Você é daltônico, cara Você é daltônico Caraca Cara, isso tá muito verde Não tem nada de laranja Não tem nada de laranja Né, puz Gente do céu Eu não tô ficando louca, não Para com isso Eu não tô ficando louca, não Você tá meio daltônico, né? Não, não Eu tenho certeza absoluta, cara Absoluta Isso aqui era verdinho, cara Aham Ah, ó, peraí No Race Minimap Tá verde Cara, tá muito estranho Aí, ó Tá vendo? Você tá daltônica Não Fala mesmo, galera Bebida daltônica Não tô daltônica Hashtag Bebida daltônica Não estou daltônica Coloquem aí, galera Não Sinto muito mais Você tá daltônica Não, eu não tô daltônica Fala mesmo, fala mesmo Vocês estão vendo no vídeo, cara Vocês estão vendo no vídeo Isso aqui tá laranja Laranjona Mano, isso aqui tá muito verde, mano Tem? Nossa, pelo amor de Deus Isso aqui, ó Essa árvore aqui Que cor? Verde? É sério isso? Aham Mano, mentira, cara É sério Caraca Oh, tem um bagulho aqui Dropou coisa legal Não dropou nada Dropou nada, Debon É Caraca, vamos lá O Centauro tá Ô, Centauro Você pegou Eu tô aí, cara Olha, tem um Jefferson Tem o primo do Jefferson aqui, cara Vai, Centauro Ai, meu Deus Ok Aqui tem Mais Centauro Aqui Centauro Quero vingança Quero vingança Quero vingança Verdade Porque no outro a gente não chegou a matar o bicho Eita O bichão Bicho, ó Tem um cogumelo aqui, cara Tem um cogumelo aqui Ok Vamos subir Vamos subindo Subindo Eita, nós Subiram Ok Quebrei Quebrei Aí, peguei mais maçã pro Jefferson E também peguei penas, se não me engano E vidro Acho que é isso Acho que é isso Vai, vamos subir que a gente tem que matar o chefão Porque Cara, eu não mostrei pra vocês, galera Mas eu minerei muito Olha esse Que que é isso aqui na parede? Que minera é esse? Não sei Você tá vendo? Não sei Caraca, velho Olha esse minera Ah, tô vendo Agora eu tô vendo Azulite Vou pegar O esqueleto vai me matar Eu só queria dizer isso Enquanto você pega o azulite Morri Caraca, totalzinho Vem, dá a TP aqui Pode dar a TP que eu tô de boa É Eita, vou morrer Vou morrer Vou morrer, morri Barra TP Underline lixo craft Ok Ok Tem Tem aqui Você pega a azulite aí Enquanto eu vou subindo aqui Ok Vamos lá Caraca, tem uns bichos muito encantados aqui E tem mais azulite aqui em cima Tem uns bichos muito encantadão aqui, cara Ah, tá de dia Acho que eles não estão atacando as aranhas As aranhas estão atacando, não Mas eu vou matar todo mundo Que vocês sabem que eu sou, né Que eu sou doidona Sou doidona Ok Tranquilo Tá ficando de noite ou é impressão minha? Ah, é Mais semente Boa Era isso que eu precisava Acho que é impressão sua O que? Tá ficando de noite Você não viu Mais ou menos Tem um joker aqui em cima Você não viu que tá ficando de noite? Mais ou menos Ah, é Vou morrer, vou morrer, morri Dá TP Tô aqui já Tô aqui Boa Ô Aranhinha Cara O mob que eu mais odeio do Minecraft é aranha Ah, é Peguei uma espada de ferro Eu é o esqueleto, velho Na moral Esqueleto é muito chato Esqueleto é muito chato Esqueleto é muito chato, cara Peguei Nossa, minha armadura acabou inteira Agora que eu percebi que eu tava moendo em dois segundos Olha eu Eu não vou conseguir batalhar com o boss nunca Caraca, velho Mano, era por isso que eu tava moendo em um segundo Tô sem armadura já Aê, tá vendo passar armadura aqui, ó Pra mim Tô sem Boa Cai aí Boa Tô sem a calça Cheguei no topo Cheguei no topo Primeira vez que o boss não ataca antes Cadê o boss? Não tem boss Aê Pegamos Não tem boss, cara Peguei tudo Me joguei Eu sou doido Não, sério Cadê o boss? Oi Sumiu Sumiu Caraca, velho Ô, tem mais um bagulho Eita, caí TP Nossa, dei TP Eu morri Caraca, velho Tranquilo, tranquilo Mas beleza, galera O episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse episódio foi bem de boa A gente só pegou uns 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 Umas sementes pra repor e tal Mas no próximo episódio A gente vai fazer a nossa plantação linda Maravilhosa E maravilhosa E maravilhosa de novo Um beijão pra vocês e Valeu Um beijão pra vocês e Um beijão pra vocês e Um beijão pra vocês e